E aí amiguinhos, aqui é o Graker Ficlist na área Eu andei aqui pensando com os meus botões aqui, meditando E as vezes eu gosto de pescar em barranco e tal E bem aqui onde a gente normalmente costuma pescar, a perada é cimentada Então esse vídeo, ele fica perfeito pra quem? Gosto de pescar em barranco, gosto de pescar em trapicho, em plataforma, em palanquinho Cada lugar do Brasil aí chama de um nome diferente Então eu criei um projetinho baseado em cano, PVC Eu vou deixar na descrição aí do canal tudo o que você precisa, as medidas exatas e etc e tal E eu vou fazer a montagem aqui pra vocês Isso é um negócio meio personalizado, então você pode pintar ou não, fica no seu critério Eu acabei pintando pra fazer uma graça E eu vou mostrar pra vocês o projetinho, funciona perfeito pra quem gosta de pescar com vara de mão Ou mulinete, carretilha, ponteira inteligente, etc e tal Aqui a gente tem A minha medida aqui é polegadas, tá? Aqui eu tenho 8 polegadas Aqui eu tenho 12 polegadas Aqui eu tenho 10 polegadas E aqui eu tenho 5 polegadas Então funciona assim Esse tem 24 polegadas Esse tem 24 polegadas Eu peguei 2 canos de 24 polegadas 24 de... 24 polegadas pra cada cano Eu peguei aqui Fiz a emenda, tá? Não precisa de cola Fiz a emenda Coloquei Um de T pra cima E um de T pros lados Ou seja, ficou dessa forma aqui, tá? Depois Esse aqui De 12 polegadas Eu tô usando esse cano aqui Que é em diagonal E Vários pedaços de Uma ou meia polegada Só pra fazer a emenda Aí você Vem aqui Coloca Esse Ó Então O projeto vai ficar assim Essa aqui é a base, tá? Você tanto pode Baixar Se você quiser Mais baixo Mais alto Isso aqui tem Uma flexibilidade Perfeita, tá? Então vamos dizer que aqui é o barranco Você pesca aqui A água é pra cá Nessa parte aqui Nós vamos fazer o seguinte Ó Pode ver que sempre que eu tô colocando Esse Tzinho aqui, ó Eu tô colocando Essa é de uma polegada junto Que é da mesma Desse cano aqui Tá? Então Aqui vai ficar assim, ó Um Dois Três Quatro Aqui são quatro Apoiadores Pra sua vara, tá? Essa é a parte De trás Agora nós vamos fazer a parte da frente Agora Essa parte aqui Vão ser Os seguradores Da Vale Tanto faz Molinete Ou Varinha de mão Aqui nós vamos fazer o seguinte Vou colocar um aqui E esse Ok Vamos pro outro desse lado Mais um desse Perfeito? Agora a gente vai pegar Esse aqui E Esse aqui Vamos pegar Esse cotovelo Vamos pôr ele aqui E esse último cotovelo Vamos pôr aqui Ok? Detalhe Isso aqui mexe Ó Vai Um aqui Um aqui Um aqui E outra Aqui Então a lógica vai ser essa aqui Ó Aqui você vai controlar Ó Você quer que baixa mais? Quer que sobe? Controlou Quer que baixa mais? Quer que sobe? Segurando esse Ó Cada um Ajuste é individual Ó Você ajusta individualmente Do jeito que você achar melhor Ok? Então O bichão tá aí Ó Foi pescar no trapicho Foi pescar no trapicho Foi pescar na No palanque Onde quer que você vá pescar Isso aqui funciona Eu esqueci de adicionar Uma tampa aqui Ó É outro É outro Pedacinho desse aqui Colocou a tampa Tchau Só alegria Beleza? Então amiguinhos Eu vou fazer um vídeo pescando Com esse apoiador de vara Pra vocês verem como ele é funcional Eu já fiz o teste O negócio Show de bola Beleza? Se você não é inscrito no canal Faz aquela fineza Se inscreve Dá like E vamos meter fuma Amiguinhos He